Olá, sejam bem-vindos a mais um SETCAST. Eu sou Bruno Martins, direto aqui do Rio de Janeiro, e comigo está a Deise Feitosa, diretamente de São Paulo. Olá, Deise. Olá, Bruno. Vamos lá, né? Para mais um programa, para mais um episódio do nosso SETCAST. Perfeito, Deise. Bom, fazendo o nosso jabá aqui rapidinho, falando da SETCAST. A SETCAST é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento, com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema. A SETCAST tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de rádio difusão, como participou da definição do modelo da TV digital e agora dos trabalhos voltados à TV 3.0. Deise, É isso aí, Bruno. E é sempre bom lembrar que a SETCAST, ela quer estar presente em todos os canais e falar também com todos os públicos. E agora nós estamos aqui no SETCAST, que abre espaço para conversas descontraídas, com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, mas também nós vamos falar de muitos outros assuntos. E por isso, Bruno, vamos revelar ao nosso público que hoje a gente tem um convidado muito especial com a gente, que é o Guilherme Bretas. Seja muito bem-vindo, Guilherme Bretas. Guilherme Bretas, Bretas, nosso artista visual. A gente tem muita história para contar, né, Bretas? Sim, com certeza. Estou muito, muito feliz de estar aqui mesmo. Muito obrigado por abrir o espaço para a escuta e para a gente trocar aqui, né, falar um pouco sobre tecnologia, arte e as mudanças que podem vir aí, né, e também falar sobre o futuro falando sobre o passado, né, que é um pouco isso misturar memória e... Ancestralidade. Muito bem. Guilherme, ou Bretas, né, acho que como você já é conhecida. Sim. Bom, você é artista visual e estudante de arquitetura, né, e nós soubemos, eu tive acesso a um trabalho muito, onde você resgata imagens de pessoas negras, imagens antigas, e você usa inteligência artificial, deepfake, para tornar essas imagens animadas, e, enfim, você conta uma história a partir desse trabalho. Como é que surgiu a ideia ali de fazer esse trabalho, e quais eram os objetivos, assim, que você buscava alcançar com esse trabalho? Sim. É, muito interessante, assim, acho que tem a ver com as coisas que falei antes sobre pensar futuro falando sobre o passado, assim, né, esse resgate. Assim, o trabalho surgiu numa questão, assim, de orientação dessas bens acadêmicas com a Gisele Bergman, que me orientou dentro do projeto Demorumenta, lá na FAO, que é onde eu faço arquitetura, na Faculdade de Arquitetura da USP, e aí foi uma coisa muito engraçada, assim, tipo, a gente estava, essa coisa dos deepfakes tinha acabado de surgir, então era deepfake que é esse processo, assim, que são vários processos, na verdade, mas no caso é o de animar fotografias estáticas, baseadas em um vídeo, né, com inteligência artificial, esse processo tinha realmente acabado de surgir, e aí Gisele postou, fez um post no Instagram, assim, discutindo essa coisa, assim, né, e pensando nessas ideias de fake, né, do falseamento da memória, assim, E aí animou as fotos, acho que do bisavô dela também, postou, e aí fez um texto discutindo. Aí eu fiz um comentário, assim, pensando justamente que é verdade que o... E acho que a gente vai falar mais disso ao longo do podcast, né, mas é verdade que o... Que a inteligência artificial e o deepfake, essa ideia de fake news, tem esse lado perigoso, assim, né, Mas é verdade que o falseamento também abre veredas no processo de criação mesmo, assim, né, o falseamento, esse falseamento do fake é criativo também, né, É daí que acho que surgiu a questão de animar essas fotos, Uma vez que a gente não tem registros de vídeo de pessoas pretas no Brasil no século XIX, né, Pensar nessa chave, nessa abertura criativa que o deepfake possibilita, assim, E aí foi uma coisa que foi vindo, assim, Quando animei as fotos, aí percebi também que isso, O vídeo tem uma presença completamente diferente da fotografia, né, A partir da animação, essas pessoas se presentificam, Então, é uma coisa engraçada, ainda falando dessa coisa do fake, Isso, assim, quando você anima fotos de pessoas do século... Então, essas fotos que estava falando são de 1869, né, Então, 150 anos atrás, mais ou menos, Quando você anima essas fotos, você não está fazendo uma gravação, né, Então, o vídeo das pessoas não é uma gravação, Você está fazendo uma animação, mas o vídeo dessas pessoas não é uma gravação delas, Nesse sentido, é falso, né, Mas, como está lá no trabalho, aquelas pessoas, de fato, viveram, Piscavam, olhavam para o lado, como acontece lá no vídeo, né, Nesse sentido, Eu falo desses trabalhos como um exercício de memória através da inteligência artificial, né, O que eu quero dizer com isso é que ela ajuda a gente a perceber que aquelas pessoas, De fato, viveram, piscaram, olharam para o lado, Mesmo que seja fake, tem um paralelo com a realidade, assim, né, E, nesse sentido, é uma vereda, um caminho onde, tipo, A inteligência artificial ajuda a gente a pensar sobre o passado, assim, Pensar sobre memória. E aí, esse entendimento de memória também, que veio muito do trato, assim, Principalmente com a minha orientadora, Gisele, Que memória não é história, né, Não é sobre o que a gente, não é sobre o que aconteceu, Mas sobre o que a gente exercita do que aconteceu, né, A nossa relação com os fatos passados, assim, E, então, tem essa diferença, assim, entre memória e história. Então, memória a gente faz no presente, assim, né, E aí tem uma atuação política nesse sentido, Tem todas, enfim, essas questões do presente mesmo, assim, né. É, falando em memória, né, e falando, Acho que é importante a gente trazer à tona que Esse teu trabalho tem muita relação, Você te contava para a gente que tem muita relação com a tua própria história, né, Com a tua ancestralidade. Então, a partir disso, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, Como é que o Bretas, a partir da sua história, tem desenvolvido o seu trabalho, Como é que isso instigou, como é que isso se retroalimentou, Tem se retroalimentado aqui nesse período, nesse momento da tua vida. Sim. É, eu acho que é isso, O começo desses trabalhos vieram toda essa coisa do post, Que eu falei lá no comentário, Veio tudo junto, assim, em umas semanas parecidas, E eu estava, por acaso, me debruçando sobre o acervo de fotografia E retratos da minha família, assim, né, Que é um, assim, um acervo que meu avô e a família do meu pai guardaram, E aí foi bem próximo a eu achar a foto da minha tataravó, Que é uma foto... Ah, isso, se eu for descrever a foto, ela é mais ou menos assim, Uma senhora muito alta, magra, negra, Com quatro filhos ao seu pé, assim, né, E aí tem um menino mais velho E outros três meninos e meninas mais novinhos, assim, Que devem ter por volta de dois anos de idade, E esse menino parecia ter uns seis anos de idade, assim, E aí encontrar essa fotografia foi muito interessante para mim, assim, Eu diria que eu sempre falo dela como esse pontapé inicial, assim, Na pesquisa sobre memória, Porque foi isso, conseguir ver esse rosto, assim, né, Conseguir... A imagem tem a ver com esse radical de imaginação, assim, né, Então conseguir imaginar essa produção, digo, de memória mesmo, assim, né, E é isso, fora essa foto, tem vários outros retratos de pessoas que, A princípio, eu nem sei o nome, assim, né, Nem, sei lá, meus tios sabem, Mas pessoas que... Eu sou apaixonado por retratos porque é isso, assim, Ainda mais nesse caso foi muito interessante pesquisar minha família, Porque isso, você vê o queixo, o formato de rosto de uma pessoa Que você não sabe o nome, mas você sabe que é o mesmo formato que o seu, assim, né, Então eu estava nesse trato com a memória a partir da fotografia, assim, E aí quando achei essa foto, que é a mais antiga, né, Que é essa da minha tataravó, Me veio uma coisa, assim, pô, parece que é um final, assim, né, No sentido, um beco sem saída no lugar, nesse lugar, Então fiquei pensando sobre isso, sobre o retrato desses ancestrais, assim, Não só inomeados, mas inimagináveis, assim, nesse lugar, né, Tipo, difícil conceber uma imagem para essas pessoas. E aí fui atrás disso, assim, fui atrás de retratística histórica, De pessoas pretas, quais acervos a gente tem, Aí pesquisei, principalmente na internet, fui buscando isso, assim, Tinha o site Brasiliana Fotografia, Que era uma produção da Biblioteca Nacional junto com o Instituto IMS, Que acho que hoje em dia está descontinuado, Mas aí fui procurando até onde dava para achar isso, assim, Principalmente na internet. Entendi. Inclusive o teu trabalho hoje, a gente pode falar que ele é centrado Exatamente em pessoas afroindígenas, ou não tem essa... É, eu acho, assim, é interessante, né, Porque afroindígena é bastante coisa, assim, né, No sentido... Agrega muitas... É, entendeu? E acho que dentro de afroindígena tem também vários tratos com a memória, Com a imagem, assim, principalmente, sabe? Tipo, eu trabalho com certeza, assim, com... Tipo, a minha pesquisa tem a ver com pesquisar essas imagens, assim, De pessoas... E tanto de pessoas indígenas quanto de pessoas pretas, assim. Eu me considero um corpo afroindígena nesse sentido, assim, também. Agora, cada um desses lugares tem diferentes aproximações com a fotografia. Para alguns povos indígenas, tipo, a fotografia é tabu, assim, né, Em relação, tipo, a essa ideia de você conseguir ter uma relação material e magética, assim, né, Com a pessoa que já partiu é tabu nesse sentido. Então, vou contar um pouco da experiência que eu tive. Eu comecei a pesquisar esses acervos, né, E aí dei de cara com um acervo que é muito famoso de pessoas pretas, Que é um acervo etnográfico feito por um fotógrafo brasileiro, Meio alemão, meio brasileiro. E aí a gente tem... Que é o Alberto Henschel. E aí a gente tem só uma cópia desse álbum. A gente tem várias cópias desse álbum, Mas a maioria delas está na Alemanha, na verdade. Então... E é um álbum que é... Uma parte dele chama Tipos de Negro do Brasil, né? Então é um álbum etnográfico, tem a ver com essa memória, Essa tradição etnográfica ocidental do século XIX, Que também está muito ligada com o tipo de racismo pseudo-científico. E aí, enfim, ano passado eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha Para visitar esse acervo presencialmente. É um acervo que falei, né, Que a minha primeira relação com esses acervos foi digital, né? Então eu só tinha acesso às digitalizações, E aí eu tive a oportunidade de fazer essa residência artística, Que chamava... Com um coletivo lá, que chama Dreaming Beyond AI, Que discute justamente aproximações com inteligência artificial. E aí visitei esse acervo material, E ele está numa biblioteca em Leipzig, Que é uma cidade onde era Alemanha Oriental, assim, E é uma grande caixa com várias fotos, Com fotos, acho que são 120 fotos. E entre elas tem, tipo, fotos de pessoas pretas, E pessoas nesse acervo, E pessoas indígenas do Brasil, assim, né? Então essas fotos estão lá, das pessoas brasileiras, Essas fotos foram todas tiradas no século XIX, Ali, antes da década de 70, do século XIX. E aí... Então, estou contando tudo isso, Para falar que nesse trabalho eu tive que fazer essa escolha, assim, sabe? Tipo, pô, eu trabalharia com o deepfake De pessoas indígenas também, Ou só com pessoas pretas, assim, Nesse momento eu escolhi, assim, Não trabalhar com essas imagens de pessoas indígenas, Por saber dessa questão, assim, Por saber que, tipo... Respeito, né? É, isso é tabu, assim. As memórias. Então, nesse sentido que eu digo que é complexo, assim, sabe? Que é uma mira de relações com a imagem mesmo, assim. E aí me sinto confortável para falar disso, Desse lugar, assim, de memória negra, Mas ainda estou estudando quais são essas possibilidades de entendimento, assim, No caso da memória indígena, né? Acho que a gente tem que, principalmente, pô, estudar e fazer... Eu sempre falo isso também, Tipo, penso muito sobre isso, no caso. Essa relação com a memória é uma relação com o respeito, assim, né? Nesse sentido. Se você, tipo, me pergunto, por exemplo, assim, Se um vídeo, um trabalho de arte com inteligência artificial Pode ter uma aproximação, mesmo que respeitosamente espiritual, assim, Nesse sentido, eu pergunto, assim, se um vídeo pode ter axé, né? Nesse sentido. Será que a gente consegue dar conta da... Mesmo dessas necessidades, assim, Espirituais, de memória, através da tecnologia? Será que, tipo, dá pé pensar nisso também? Enfim, questões e aberto para mim também. Para todos nós. Sim. E, Bretas, com relação às técnicas que você usou, né? As tecnologias que você utilizou, né? Você disse que... Essa ideia surgiu a partir de um post que você viu no Instagram, No início do debate sobre deepfake, né? E eu acredito que você tenha usado algumas ferramentas como Midione, Dali, outras nesse sentido, né? Aí fala um pouquinho mais sobre essas ferramentas, E se você teve que fazer alguma adaptação pelo fato dos modelos Precisarem ser adaptados para o perfil de pele, Perfil de pessoas que você estava tentando animar ali. Sim. É, então, sobre as técnicas, assim, é interessante, né? Porque, primeiro, isso, É importante falar que a inteligência artificial é um grande guarda-chuva De, assim, diversas técnicas, diversos algoritmos Que, entre si, muitas vezes, só tem em comum O tipo de interpolação de dados, assim, né? O tipo, o jeito com que eles fazem esse cálculo, né? Que é o uso, às vezes, tipo, por exemplo, do machine learning, Que é esse treinamento de máquina, Que é... Mas, para além disso, a construção do algoritmo É bem complexa, assim, né? Então, tipo, a gente tem tipos de inteligência artificial Que vão lá fazer uma criação por... De texto para imagem, por exemplo. Aí você digita lá o prompt, tal, Ah, eu quero um gato azul dentro de uma piscina. Aí você chegou lá, digitou, e aí essa imagem, A partir do texto, vai aparecer lá. Então, o mid-journal, no Dali, por exemplo. Então, a gente tem... Esses são os principais, assim, o journey Dali, nesse sentido. Agora, deepfake é completamente outra coisa, na verdade, assim. Não tem nada a ver com prompt. Isso é muito interessante, porque... E aí, deepfake, por si só, é um termo guarda-chuva Que habita várias coisas, né? Então, convencionalmente, se chama de deepfake duas coisas, principalmente. Um é um tipo de animação, que é isso, que a gente chama de avatar, assim, né? Você pega um vídeo, você pega uma imagem que era estática, né? Que é essa técnica que eu usei, no caso. Uma imagem que era estática. E aí, você usa um vídeo, tipo, de driving vídeo, né? Que é, tipo, como se fosse o vídeo que vai dirigir a animação. Então, a gente tem o quê? Um vídeo de uma pessoa, que não vai aparecer no produto final. E uma imagem estática. O que que... Esse tipo de deepfake faz? Ele vai pegar, vai conseguir marcar todas as pontuações. Ah, onde está o nariz, o olho está olhando para onde a boca... E aí, é uma pontuação meio como... Não sei se já viram, aqueles animações de reconhecimento facial, né? Ela vai pegar vários daqueles pontinhos, assim, e descobrir para onde a cara está olhando em cada frame do vídeo. Vai pegar esses pontos e fazer a mesma coisa com a imagem estática. E aí, sobrepor essa movimentação do vídeo na foto estática, né? Então, é isso que esse tipo de algoritmo de deepfake vai fazer. E é a técnica que eu usei para... E aí, tem vários pesquisas saindo nisso. No caso, nessa época, o primeiro algoritmo que conseguiu fazer isso com sucesso, a gente chama de FOM, né? Que é F-O-M-M-M, que é uma sigla para, em inglês, First Order Model for Image Animation, enfim. É tipo um algoritmo que é uma pesquisa acadêmica de um cara lá da Bielorrússia, enfim, que também tem isso. É importante falar isso, assim, né? Que a gente fala de inteligência artificial como uma coisa, assim, né? Mas isso é quase personificado mesmo. Mas inteligência artificial é muito mais um ecossistema que dá conta, assim, de várias coisas, incluindo pesquisa acadêmica, incluindo investimento privado, incluindo investimento estatal, incluindo trabalho invisível, incluindo, enfim, várias dessas coisas. Aí, nesse caso, era isso. Eu usei esse algoritmo que é fruto de uma pesquisa acadêmica mesmo, de doutorado, se não me engano. E esse algoritmo é como se fosse um software, né? Aí, no software lá, você coloca o vídeo que você quer animar, o vídeo que você quer a movimentação, e a imagem que você quer animar, ele consegue interpolar esses dados e produzir um terceiro vídeo. E é daí que acho que a chave também está em pensar... E acho que é o debate para inteligência artificial e arte e produção de conteúdo. Essa coisa é o que a gente vai animar, o que a gente quer fazer. Porque é o mesmo algoritmo que usaram para fazer vários memes, assim, sabe? Tipo... Tipo o do Obama, que fala que o Trump é um completo imbecil. É, então... É tipo isso, assim... Acho que esse não, especificamente, que é outro tipo de fake, que eu posso digar também, mas... É que eu me lembrei, isso me fez lembrar algumas situações, né? Mas tem um meme que é bem clássico, assim, que é um cara cantando Dame Dame, que é uma música, tipo, japonesa, assim. Aí, eles fazem, tipo, várias imagens táticas cantando isso, assim. Pode ser uma coisa bem boa, Acho que o pulo do gato está em perceber que, tipo, esse tipo de algoritmo que a galera usou muito para fazer meme, assim, tinha uma possibilidade de uma chave poética, assim, para entender, para fazer arte, assim, sabe? Um potencial ainda para ser explorado. É, para pensar sobre memória, para exercitar. Então, daí, o meu pensamento sobre inteligência artificial tem muito a ver com isso, assim, sabe? Tipo, acho que ela... Dá para fazer muita coisa ruim com inteligência artificial. Dá para fazer muita coisa boa, nesse sentido, assim, também, acho que... Sim. É uma ferramenta que abre muitas possibilidades ali, né? Coisas que antes não poderiam ser feitas. Imagina, 50 anos atrás, né? Isso poderia ser feito, né? Exatamente, assim. Quero dizer, agora, tem essa coisa também, tipo, quem escolhe o que fazer, assim, né? Tipo, para mim, sei lá, eu dei sorte de, por exemplo, esse algoritmo que eu usei conseguir rodar no meu computador, assim, de eu manjar um pouquinho de programação que precisava para instalar ele, que também é, tipo, não é muito, assim. Então, aí, quem escolhe o que pode fazer também está determinado sobre essas coisas, a possibilidade de hardware que você tem, né? O quanto de dinheiro você pode gastar nessas coisas. Enfim, tem... Porque é muito diferente, assim, se você for pensar numa grande big tech com seus interesses pensando nisso e eu apenas, por um pequeno artista... Só fazendo experimentos, né? No meu quarto, assim, no meu laptop. Eu sempre costumo dizer, quando eu falo bastante de você, né? Por onde eu passo, também. Sou professora também, então, para os meus alunos, do seu trabalho, sou realmente uma admiradora do seu trabalho. Já tinha falado algumas vezes, né, Bruno, de você. E eu sempre falo que você, né? Eu acho que também o Daniel Lima é um artista que a gente precisa reconhecer também como isso. É um grande exemplo de como a gente pode fazer esses tipos de experimentos, por mais que eles possam ser eticamente questionáveis. E depois a gente pode até entrar, né, Bruno, nessa questão da ética. Mas você usa exatamente essa técnica de fake, né? Para o bem, assim, para trazer experiências realmente, né? De memória, trazer experiências de dar visibilidade, né? A pessoas que foram esquecidas na história, né? E, ao contrário de experiências como, né? Eu citei agora, quando você estava falando dos memes, que é, por exemplo, aquele vídeo que a gente viu, né? Em que o Obama fala que o Trump é um completo imbecil. Não que ele não... Desculpa. E também o vídeo, por exemplo, em que o Zuckerberg fala que tem, né? Afirma que tem a informação de milhões de pessoas com dados roubados. Não que ele não tenha. Sim. Assim como o Papa Francisco, que, né, ele até... Depois ele se manifestou pedindo essa maior consciência em relação ao uso da inteligência artificial, né? Em que ele aparece ali em 2023, ali no Twitter, né? Viral, um viral ali, né? Num casaco branco, volumoso, né? E aí todo mundo... Nossa, que Papa moderno e tal! E depois ele fala que não, né? E aí, nesse sentido... E aí a gente tem também para o humor, né? Tem o Bruno Sartori, que ele... Sim, fazia... Ele tem aquele clássico meme lá do Bolsonaro, né, Bruno? Com o Lula, né? Na novela Usurpador, aquela ligação ali, né? Então, tem várias formas de uso, né? Sim. E aí eu lembrei, Bretas, e eu gostaria que você comentasse, né? De dois projetos, assim, que eu pude acompanhar um pouquinho mais de perto. Um muito mais, que foi o Notas Pretas, que a gente fez, né? A partir do teu trabalho, que você já desenvolvia, mas na disciplina Interfaces Audiovisuais lá, né? Coordenada pelo professor Almir Almas, e que eu sou uma professora assistente ali junto, onde a gente se conheceu, né? Tive a alegria de poder te conhecer. Então, a gente fez aquela experiência que depois foi projetada lá no CRUSP. E também que você falasse de inteligência, do processo de produção de inteligência ancestral também, da dona Mauri. Então, eu queria que você comentasse um pouco. E de outras obras que, de repente, eu não citei aqui. Sim. É, eu acho que é massa. Vou falar nessas duas obras e vai dar para entender bem essa diferença que eu comentei antes, assim, sobre o tipo de inteligência artificial e tudo mais. Começar pelo Notas Pretas, porque é o mesmo algoritmo que eu já expliquei, assim, né? O que aconteceu foi... A gente estava na disciplina do professor Almir Almas e, por acaso, essa disciplina foi feita no segundo semestre. Estava dentro desse escopo, assim, do Dia da Consciência Negra. E a USP, que é a Orquestra USP, ia fazer uma semana com maestros negros, né? E aí, juntando tudo isso, a gente ficou pensando, pô, por que não pensar nesse projeto, né? Que foi denominado Notas Pretas. Um resgate, assim, das imagens de compositores e maestros, maestras, tipo, pessoas que trabalharam com música, assim, né? Ao longo da história do Brasil, usar essas imagens e animar. Essas imagens e, como o output final, né? Como fazer uma projeção dessas animações no prédio lá, que é o CRUSP, né? Que é a moradia estudantil lá dentro da USP, né? Então, o que a gente fez foi esse trabalho, assim, de isso primeiro entender se existiam imagens de todas as pessoas, né? Por acaso, em outro acervo que eu estava pesquisando, eu tinha achado uma imagem que era de um maestro que se chama Henrique Dias, que é precursor do Chorinho, daqui de São Paulo, foi professor da Chiquinha Gonzaga, tinha achado um retrato dele de fotografia mesmo. Então, aí conseguiria animar esse retrato nesse mesmo esquema que eu falei desse algoritmo. A gente foi trabalhando essas imagens para algumas personalidades. A gente só tinha desenhos, assim, né? ou retratos de pintura, como o Rebouças, assim, que é também outro... Além de engenheiro, era maestro também de compositor. Então, foi esse processo, assim, né? De entender o conjunto de imagens que a gente tinha e daí animar esses retratos para dar vida a isso, assim, né? Como comemoração à memória dessas pessoas que estão dentro da... Pessoas pretas dentro da música, né? Animar esses retratos e isso. Conceber alguma coisa, assim, né? Tipo uma presença delas. Foi muito bonita a experiência. Depois a gente pode até colocar o link também para quem queira assistir. Está na internet, está no YouTube? Acho que está. E se não tiver, a gente lança esses dias também. E aí passo o link para vocês. Mas é isso, assim. Então, foi esse mesmo esquema. O que aconteceu? Tipo, a gente tinha todas essas imagens. Fiz esse levantamento das imagens, né? E aí, o que é muito interessante do fato de ser, tipo, um vídeo que dirige a animação dessas coisas é que tem uma plataforma, que tem uma interface com a atuação, com as artes do corpo, né? Então, o que eu fiz foi gravar vídeos de mim, assim, né? Com as animações que eu gostaria de que cada rosto tivesse. e aí sobrepor isso, fazer essa movimentação das fotos originais. Então, é interessante também isso, porque, nesse sentido, é um exercício de atuação. Você olha para a imagem, pensa como você gostaria, como você imagina aquela imagem se mexendo, assim, né? Ou entendendo como o algoritmo funciona, e se você virar muito o rosto, ele vai bugar, assim, entendeu? Então, conseguir fazer uma direção mesmo, assim, né? Sobre essa atuação que dê conta da necessidade que a gente precisa para o algoritmo específico, assim, né? E das limitações que a gente tem disso. Aí foi esse exercício, um pouco de viver esses rostos, assim, né? E aí acho que isso tem muito a ver, essa coisa de viver os rostos tem muito a ver com o segundo trabalho que você citou, que é o Inteligência Ancestral, que eu tive a honra de ser convidado pela Frente 3 de Fevereiro, né? Que é esse coletivo de arte e videoarte também fundado em 2004 pela Maurinete Lima, aqui em São Paulo, né? Depois de um caso de violência policial, que é em 3 de Fevereiro de 2004, que é onde o seu. E aí, isso, assim, o Daniel Lima, que é o filho da Maurinete e o Eugênio, e também todo o corpo da Frente 3 de Fevereiro, que é bastante gente também. O Daniel Lima, inclusive, deu entrevista para o 7Cast, né? Então, quem quiser conhecer mais o Daniel Lima? Tipo, me chamou, porque é isso, assim, eles estavam com a ideia de contar o acervo de vídeo da Frente 3 de Fevereiro, e gostariam que Maurinete fizesse isso, assim, né? Infelizmente, Maurinete morreu em 2017, né? Então, isso, a gente, nessa coisa, hein? Retomando, de Viver os Rostos, né? A gente montou isso, o deepfake dela, né? Então, a gente fez o processo para esse... E aí eu vou explicar como esse processo, assim, que é diferente do deepfake lá, que é a animação das fotos estáticas. Então, o que a gente fez foi gravar uma atriz, que é a Loyá Fernandes. Ela gravou os textos e as falas junto já de, tipo, um figurino, de iluminação. Então, a gente gravou ela no estúdio, né? E aí a minha parte foi substituir o rosto da Loyá pelo rosto da Maurinete. E também, junto a isso, rolou uma clonagem de voz, que eu não fiz essa parte, assim, mas a gente, com os acervos de voz da Maurinete, clonaram a voz dela e substituíram a voz da Loyá pela voz da Maurinete, né? E aí, de novo, para mim, estou até, tipo, mais para frente para lançar um texto que chama Isso Não É Um Deepfake, né? Para discutir essas coisas. Pode até parecer, né? Total, total. Mas não tem essa intenção. Exato. Porque acho que deepfake já vem carregado do... Deepfake já é o deepfake do... do ator lá famoso de Hollywood, assim, sabe? Já é o fake do meme, já é a coisa do fake da fake news, assim. Então, a gente trabalhou muito nesse trabalho no Inteligência Ancestral com a ideia de máscara. Porque, no final, a máscara... E daí que eu dou o pulo do gato de viver os rostos, assim. A máscara é... No final, o deepfake, nesse caso, é só uma máscara de pixels, assim, né? E aí relacionar em máscara ajuda muito para entender e dar conta também de toda uma tradição que a gente tem de máscaras aqui no Brasil, em África, em diversas comunidades e... Culturas, né? Culturas, né? É. Tipo, a gente, então, pensou nisso no que eu tenho pensado como um ritual de maurinete, assim, né? Onde a Loiá está lá, ela veste a máscara da maurinete e aí a gente também tem uma máscara de voz, assim, né? Nesse sentido. E aí ela está vivendo a maurinete, mas é muito diferente de chegar e falar, assim, não, o que está lá é um clone da maurinete, entendeu? Que é muito usado, assim, no... Quando a gente fala de deepfake, ah, não, porque clonaram a pessoa... Aquilo não é um clone, nesse sentido, assim, né? Não é o deepfake, porque o que a gente está tentando... A maurinete é insubstituível enquanto pessoa, assim, né? Foi apenas uma, né? É, mas a gente está fazendo um ritual através da inteligência oficial, através dessa produção de mídia contemporânea, assim, né? Que a gente está... E aí, através da Loiá, vestindo a máscara da maurinete, que ela pode contar o acervo de vídeo da Frente 3 de Fevereiro, né? E com palavras da própria maurinete, né? Exatamente, sim. E com respeito, assim, né? Exato. Então, funciona, na minha cabeça, isso funciona como um ritual mesmo, nesse sentido, assim, sabe? Ela é... O que acontece quando isso, em qualquer festejo tradicional, alguém veste uma máscara e está representando um ancestral, assim, né? É isso, assim. Só que é contemporâneo, né? Ah, que legal! Nossa, eu não tinha pensado nessa perspectiva. Acho isso muito legal, né, Bruno? Interessante. Isso também abre uma frente. Acho que não é nada novo, mas como você trouxe esse ponto da atuação, né? Eu lembro que no filme Velozes e Furiosos, né? Com a morte ali de um dos atores principais, ou Alckmin, se eu não me engano, eles continuaram a gravação do filme com outro ator, se eu não me engano, era o irmão dele, e fizeram toda uma técnica ali de substituição de rosto e tal. Então, isso abre uma frente ali de produção de conteúdo mesmo, como pessoas não ser necessariamente os atores que têm aquele rosto, aquela voz, né? Então, você pode usar dublês. Tem toda uma questão ética envolvida, né? Como que você vê essa questão, assim? É, eu acho que volta naquilo que a gente estava falando sobre, de dar a fazer coisas horríveis com a inteligência artificial e dar a fazer coisas ótimas. É muito uma questão ética, assim. Acho que se a gente tivesse feito o tipo fake da Maurinete para falar uma coisa que ela não falaria, aí acho que entra nessa veredade... Tipo Maria Rita. Exatamente. Elis Regina. Entendeu? Exatamente, assim... Quer dizer, tipo Elis Regina, né? Que foi autorizada pela própria filha, né? Que foi super polêmica, né? É, a gente tem que... Então, acho que o trabalho traz várias questões novas nesse sentido para a gente entender até onde é possível a gente ter essa afirmação de autoimagem, assim, né? Tipo, quero dizer, será que dá conta o aval da família, nesse caso, sobre... Ou a pessoa, né? Teria que deixar esse desejo em vida ainda? É muito complexo, assim, sabe? Tipo, acho que são questões novas onde a imagem... Onde, no vídeo, né? Periga que... O seu rosto fique aqui, né? Sua máscara fica aqui, mesmo que você vá embora, assim. Então, tem todas essas questões sobre memória mesmo, assim. E direito à memória, direito à imagem. Acho que está tudo sendo trabalhado nesse sentido. Para mim, as questões são muito importantes, assim. Eu vou falar um pouco do trabalho que eu apresentei nessa residência artística lá na Alemanha, porque acho que tem um pouco a ver com isso. O que eu fiz foi, na visita a esse acervo material, né? de fotos de pessoas pretas do Brasil que estão lá na Alemanha desde o século XIX, trabalhando esse conceito de vídeo ritual, assim, né? e de máscara. O que eu fiz foi produzir um vídeo onde sou eu, nesse acervo, com aquela caixa que eu falei com as várias fotografias, onde todas as fotos... Eu passo todas as fotos de pessoas pretas do Brasil que estão na caixa e coloco elas na frente do meu rosto e depois mostro todas para a câmera, assim, né? Então, toda vez que um retrato passa na frente do meu rosto, eu fico com o rosto do retrato. Então, é como se, num ritual de vídeo, através de mim, que estou vestindo a máscara dessas pessoas, essas pessoas possam segurar a própria imagem. Então, é um ritual de vídeo, a agência dessas pessoas sobre a própria imagem, entendeu? Está, de novo, nesse universo, assim, tipo, se as pessoas foram... Porque a fotografia é etnográfica, porque tem todas as complexidades sociais, e o racismo que está implícito nas fotografias, se as pessoas não tiveram a oportunidade de ter agência sobre as suas próprias autoimagens, assim, através de mim, vestindo a máscara delas, elas podem, finalmente, segurar as próprias imagens no sentido de deter elas, assim, né? Então, minha pesquisa mais recente tem relacionado a essas coisas, assim, esse deepfake, essa máscara que tem um propósito, assim, de produzir algum tipo... Ah, de chave poética, assim, de entendimento, de ativação de memória, assim, através desse conceito de máscara ritual e como essas coisas se entrelaçam com a inteligência artificial e possibilidades contemporâneas. Você está escrevendo sobre isso, fazendo artigos, né? Sim, sim. Nossa, que é incrível, né? Obrigado. Pensamento muito bacana. Sim. Bom, vai lá, vai lá, vai lá. Você estava concluindo a sua... Não, não. É, já falei. Pode falar. Não, ia... Pô, está sendo ótimo ouvir você falar. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado aqui, mas vai ser ótimo tê-lo novamente aqui no SETCAST para a gente conversar mais sobre vários assuntos. Essa parte de ética, assim, abre uma frente ali de vários temas que a gente pode falar, regulação, legislação, enfim. Cara, a gente tem um quadro tradicional aqui no SETCAST de pedir uma dica de conteúdo no final do episódio. Aí, queria abrir para você se você tem alguma sugestão de livro, filme. Fique à vontade. Sobre esses temas, assim, acho que tem uma discussão muito interessante sobre inteligência artificial e raça, que é de um documentário de uma pesquisadora da MIT que se chama Joy Bulami. está em plataforma, assim, online chama, em inglês é Encrypted Bias, acho que em português é Preconceito Cifrado, assim. Aí ela vai discutir, principalmente, a relação entre racismo e a inteligência artificial usada em sistemas de segurança, assim, que é outra discussão, mas muito interessante, assim, em como a inteligência artificial pode ter um viés racista, assim, né? Justamente pela formulação desses datasets, que é feita majoritariamente isso por homens brancos e... E heteronormativos. E heteronormativos, assim, né? Então, acho que é uma discussão que também foi muito importante para mim, para ligar essas coisas entre raça, gênero e inteligência artificial e ver como como as coisas que às vezes parecem estar paelhando no ar, assim, né? Que a tecnologia interage com a sociedade, assim. Então, quem estiver interessado é uma dica. Ah, legal! Ótima dica! Eu também queria deixar uma dica hoje, né? Que a gente falou aqui, né? Focou em deepfake e tal, mas a gente também tem discutido bastante aqui no setcast sobre chat de PT, inteligência artificial com texto e tal. Sim. E eu, como da área de educação também, a gente tem discutido muito sobre isso, como é que a gente se agrega à ferramenta e não combate à ferramenta e como, né, agregá-la, assim, para as nossas rotinas e, ao mesmo tempo, como é que a gente desenvolve esse sentimento de ética, né? E comprometimento com o próprio aprendizado dos nossos alunos. Enfim. E aí tem o livro da Lúcia Santaella, lançado ano passado, né? Chamado A Como Deter a Invasão do Chat de PT. Então, acho que é uma discussão bacana para a gente pensar na inteligência artificial até como um todo, porque é isso, assim, estar entre nós é inevitável, né? O que fazemos com ela? Exato. Boa. Bom, acho que é isso, né? Eu queria ficar horas aqui, né, Bruno? Sim, eu também. A gente quer que você volte, a gente quer continuar esse papo. Cada obra nova volta aqui para contar para a gente, assim. A casa vai estar sempre aberta para você. Obrigado. Foi uma alegria muito grande, certamente. E tem muito a contribuir com o nosso público, né? Com muitas reflexões, né? Ficam lá. Acho que as reflexões vão continuar aqui nos próximos dias, depois da nossa conversa, porque realmente foi muito frutífera. Não é isso, Bruno. E a gente, infelizmente, está se encaminhando para o final. Sim. Então, queria te agradecer. Eu que agradeço mesmo, assim, Deise e Bruno. Muito obrigado, assim. Me senti super bem recebido, super confortável para falar de temas tão complicados, assim, né? É a minha primeira vez participando de um podcast também. Ah, que legal! Muito interessante, assim. Olha só, gente. Adorei a experiência. Nossa, que honra para a gente também. Me chamem de novo. Claro, claro. Muito obrigado mesmo pela receptividade, pela escuta, pela troca. Claro, sempre. Sempre, né, Bruno? Sempre, sempre. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Bom, Bruno, a gente está terminando, né? Precisamos nos despedir do nosso público com muita dor no coração, mas a gente volta com muitos outros episódios, com muita gente bacana, leve, pessoas que podem contribuir muito para um mundo melhor, né? E para experiências tecnológicas ótimas, né, Bruno? Então, o 7Cast fica por aqui. E o 7Cast teve a apresentação hoje da Deise Feitosa e do Bruno Martins, produção de Letícia Meneguin, coordenação da Luana Bravo e Tito Liberato, direção de imagem de Giovanni Fernandes e direção executiva Igor Moraes. Um salve grande para a VemTV e para você que nos assiste, que nos escuta, que está sempre conosco. Continue com a gente que mais episódios maravilhosos estão chegando para você, quentinhos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto